Por que teu amor é minha sina? Pelas quatro esquinas falam de nós dois. É um escândalo, dizem, e até me maldizem, Por dar-te meu amor, não ligues a essa gente, Olhes para frente e me queiras mais. Por isso te amo bastante, vamos adiante, Sem olhar pra trás. Se eu pudesse algum dia alcançar as estrelas, Comigo te levaria, seria bem diferente. Não ligues a essa gente, olhes para frente e me queiras mais. Se isto é escandaloso, é mais vergonhoso não saber amar. Não ligues a essa gente, olhes para frente, Se isto é escandaloso, é mais vergonhoso não saber amar.